Gente, olha que gracinha essa mochilinha brinquedo A criança leva, o bichinho fica aparecendo aqui no vidrinho No caso é o Fígaro, o gatinho da Minnie E olha que bonitinho que é, vem a alcinha Vem todos esses apetrechos aqui, ó São os... comidinha de gato, shampoo Vamos ver como é? Vou mostrar pra vocês, porque é muito linda Olha aqui, pessoal, que fofura É o Fígaro, o gatinho da Minnie Ai, gente, que gracinha Isso aqui gira, ó, pra abrir Pra abrir, ó, você gira pra cá Pra fechar, você gira pra cá Então vamos girar pra cá pra abrir Ai, que lindeza Ai, que lindo Olha ele mexendo, gente Ai, que bonitinho Olha aqui, gente Vamos ver o que vem dentro Aí tira aqui essa parte, né E a gente vê o que vem aqui dentro Surpresa, ó Esse aqui é o shampoozinho de gato O que mais que tem, Tia Cris? A pia! Ai, a gente coloca a pia aqui do ladinho, ó Tá vendo? Ó que gracinha O que mais que tem? Vamos lá Ah, e o pratinho do Fígaro comer A comidinha O que mais? O outro lado da pia Olha que bonitinho Encaixa direitinho aqui, ó Tá vendo? E agora Tesourinha A gente coloca a tesourinha aqui Ah, esse é comidinha de gato E esse aqui é o shampoo de gato Ó, shampoo e comidinha Então vou colocar aqui desse lado E aqui o shampoozinho O que mais que tem aqui dentro? O pente! Pra pentear o Fígaro E olha esse aqui É sabonetinho Bubbles Que gracinha Muito bem Também serve de shampoozinho É só isso Aí Você coloca tudo aqui assim E brinca Com o Fígaro E depois Olha que bonitinho E depois Você guarda tudo E depois Você vai passear Com o seu gatinho Bem cheiroso Bem limpinho E bem alimentado Então aí Você tira as peças Coloca aqui dentro De volta Ó Tá vendo? Cabe tudo E ainda Cabe mais coisas Gostaram? Um beijo Da tia Cris Mua Ah, o miau do Fígaro Miau Miau